Beleza? E a galera pra quem não sai? A gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente não ia dar certo Que já quer não combinar Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que eu sou mais solucido A semana não passaram Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que eu sou mais solucido Quando o povo fala a gente ama Pra cama Não tem espaço pra rodar O mundo tá querendo Afastar mais dois O nosso mundo é cada vez na sorte